Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros em 2019, em uma pracinha ali do sol nascente. O júri dos três acusados do crime está marcado para o dia 21 de novembro. Cinco anos depois da morte de Charlie, a família do adolescente pede por justiça. De saudade, de confortamento no coração para a família. As centenas de cartas que recebeu de amigos e vizinhos mostram o quanto o filho de Joselina era querido. Carinhoso, atencioso, amigo fiel, sorridente, gostava muito de brincar, jogar bola e era bastante amoroso com todos. O jovem de 14 anos foi assassinado a tiros em novembro de 2019, enquanto conversava com amigos em uma pracinha da quadra 87 do sol nascente em Ceilândia. Vieram matar uma pessoa que já tinha uma rixa e ele estava lá no meio da pracinha e ele levou todos os tiros no lugar da outra pessoa. E disse que no final de tudo o assassino ainda foi lá e deu confere nele. Charlie sonhava em ser bombeiro militar e catava latinhas para ajudar nas despesas da casa. Nas horas vagas, o jovem adorava nadar. A tia ainda guarda as medalhas que o sobrinho ganhou em torneios locais de natação. Sonhos interrompidos pela violência. Não acreditei na hora que eu estava vindo da casa do meu pai que os vizinhos me pararam na rua e falaram, não acreditei. Foi um choque imenso, porque é um menino bom, doce. O caso foi investigado pela 19ª Delegacia de Polícia, que conseguiu identificar e prender três suspeitos de envolvimento no crime. Uma mulher e dois homens. Segundo as investigações, todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. O crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2019, aqui do lado dessa pracinha em Ceilândia. O Charlie estava com alguns amigos por aqui, se preparando para catar latinhas, procurar latinhas aqui na região. Ele estava sentado do ladinho do coqueiro, quando os criminosos chegaram de carro, lá para aquela rua, onde eu apareci. Desceram do veículo e dispararam pelo menos quatro vezes contra o jovem. Ele chegou a ser atendido, mas infelizmente não resistiu e morreu. E eu pergunto para a senhora, como é, como mãe, cinco anos após o crime, voltar até esse lugar? É muito triste, uma tristeza, um choque, um abalo. É algo que aconteceu, assim, que não tem uma explicação. Triste demais para a família, perder uma pessoa assim tão querida, maravilhosa, amável por todos. Pessoa inocente, que nunca fez mal para ninguém, né? Vem tirar a vida de um e tirou a vida do outro. Onde a senhora estava quando o crime aconteceu? Trabalhando na Samambaia, a semana toda. Ligaram para a senhora? Ligaram para mim e falaram para mim. Quando eu cheguei ali na esquina, lá mesmo eu caí e desmaiei. Aí, quando eu cheguei no hospital, não estava mais com vida. Um choque para a família. Até hoje eu tenho um abalo, não sou mais feliz como eu era antes. Uma tristeza que não tem explicação. Segundo testemunhas e de acordo com o que foi apurado pela justiça, o Charles estava aqui, nesse cantinho, do lado de um outro rapaz. Ele sim, esse outro rapaz, seria o alvo dos criminosos, que inclusive já teriam outras passagens pela polícia, segundo informações apassadas por testemunhas, por moradores aqui da região, bastante conhecidos da polícia. Quando os criminosos chegaram, eles dispararam várias vezes. Quatro dos tiros acertaram o Charles e dois acertaram o outro rapaz na perna. Ele sobreviveu e também está arrolado como testemunha nesse processo. O júri dos três acusados está marcado para o dia 21 de novembro, uma semana antes do crime completar cinco anos. Joselina lembra que Charles estaria com 19 anos. A coisa que nós estamos esperando há cinco anos é que a justiça venha a ser feita. Mesmo que a justiça seja feita e a vida dele não venha mais, mas tem que ter a justiça cumprida aqui no país, no Brasil, né? Um crime desse não pode ficar impune. Eu gostaria de falar até para as outras mães também, e vier nessa torcida também, né? E que seja cumprido não só na vida dele, mas como em outras famílias também. A gente segue acompanhando, viu?